Bem-Estar e Movimento, com Márcio Atala. 50 mil inscritos. Você vê como cresceu. Número de assessorias não param de multiplicar. E para falar sobre esse assunto hoje, eu convidei a professora Ana Luísa Crastro, que é especialista em treinamento de corrida. Tem um grupo só para mulheres. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Márcio, pelo convite. Olá, ouvintes da CBN. Bom, e para completar esse trio, esse time, eu convidei a Cássia Godói, minha parceira de todas as manhãs no Bem-Estar e Movimento, Boletim com o Milton. Porque a Cássia, além de ter iniciado esse processo de corrida, ela passou por dificuldades que muita gente que começa a correr tem. Bem-vinda, Cássia. Oi, Márcio. Prazer estar aqui conversando com você, com você também. Ana Luísa, já estou cheia de dúvidas, estou super curiosa e bem feliz que você chamou a Ana Luísa para essa conversa. Então vai ser bem animado. Márcio explica e descomplica. E hoje o tema para descomplicar é uma pergunta que também a gente recebe bastante. Se a gente só começa a queimar gordura depois de 20 minutos de atividade física. A gente já recebeu essa pergunta no nosso boletim, né, Cássia? A verdade é que a gente queima gordura mesmo no repouso. E quando a gente começa uma atividade física, a gente vai usar gordura como fonte de energia, a gente usa o carboidrato e isso vai mudando a proporção. Então, desde o início você já queima gordura. Com uma atividade aeróbica, com cerca de 3 minutos, mais de 50% da fonte de energia é gordura. E claro, à medida que você vai fazendo mais essa atividade física, mais a gordura acaba sendo usada como fonte de energia. Mas, desde o início se queima gordura. Então, se você tem 5 minutos para fazer atividade, faça 10 minutos, qualquer movimento vale. E não é só depois de 20 minutos que se começa a queimar gordura. Bom, agora vamos falar de corrida. Cássia, primeiro, o que te levou a iniciar a corrida? Nossa, é uma história muito engraçada. O Márcio é muito responsável por isso. Você sabe que um dia, há uns 3 anos mais ou menos, eu cheguei para fazer o jornal, o jornal da CBN com o Milton Jung, e aí a gente estava separando ali o assunto que a gente ia abordar com o Márcio Atala, todos os dias, o Márcio sempre manda dúvidas dos ouvintes, e uma vez ou outra a gente pega algum tema da atualidade. E naquele dia tinha saído uma dessas pesquisas sobre o índice de sedentários no mundo. E era um índice que tinha aumentado em relação ao ano anterior, e aí o Milton falou, olha que tema bom para falar com o Márcio. Eu falei, é mesmo. E mal sabia eu que o Milton Jung, não satisfeito em abordar esse tema, falou assim para o Márcio, então, você sabe que o índice de sedentários no mundo, está aqui na revista Atala, uma dessas revistas científicas, né? Ele subiu do ano passado para cá. E acredite você, a Cássia Godói está nesse índice. Não está fazendo nenhuma atividade física e está aí engrossando as fileiras do sedentarismo. O que a gente pode fazer, Márcio? E eu assim, ouvindo, eu falei, ah, meu Deus, e agora? Aí o Márcio falou assim, primeiro, deu uma aula, né? Como ele faz todos os dias, falando dos malefícios, do sedentarismo, explicando isso que ele acabou de dizer para a gente, que é super importante, que mesmo que você fracione a atividade física, faça pouquinho por dia, isso já tem um incrível benefício para a sua vida, de aumentar o movimento no dia a dia. E aí ele falou assim, ô Cássia, vamos fazer o seguinte, pensa aí de hoje para amanhã uma atividade física que você gostaria de começar a praticar. Amanhã você me conta e eu vou te ajudar. Eu fiquei toda feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei bem preocupada, né? Falei, olha, em rede nacional, o que eu vou fazer? Que responsabilidade! E agora, né? Aí eu fiquei pensando, pensando. E eu estava sedentária mesmo, não estava fazendo nada. E eu nunca corri, nunca tinha corrido até então. E aí eu pensei, deixa eu imaginar uma atividade em que eu consiga ter autonomia, que não seja muito complicada, que eu não precise de muito equipamento. Fiquei pensando, né? Vamos no simples. E aí eu pensei em corrida. E aí, no dia seguinte, eu falei, ó, quero então começar a correr, aprender a correr. Ele falou, ótimo. Então, depois, à tarde, você vem aqui no meu escritório e a gente vai fazer um plano para você. E foi assim. E aí ele me ajudou, não só com o plano de corrida, né? Com os treinos de corrida, mas eu comecei a treinar com a equipe do Márcio para ter fortalecimento muscular. Porque ele me explicou que se eu não tivesse fortalecimento muscular, eu ia me machucar no primeiro mês, não ia mais querer correr. E aí eu passei o tempão com muita regularidade. Dei uma paradinha agora na pandemia, mas a gente volta nesse tema. E, Ana, qual a maior dificuldade? Porque, como a Cássia, eu imagino que muita gente que está nos ouvindo já passou por essa situação de querer iniciar um processo de corrida, de sair do sedentarismo. E tem gente que vai se inspirar nessa conversa e falar, vou começar a correr. O que é importante? Quais são esses primeiros passos para quem está nos ouvindo? É saber, pô, eu preciso me preocupar com isso, eu devo fazer assim, para que eu tenha essa atividade regular, que eu tenha prazer e que ela me traga os benefícios que a atividade física se propõe. Eu acho que você mesmo disse, Márcio, é o primeiro passo. Eu acho que as pessoas tomarem essa decisão, realmente preciso sair do sedentarismo. Esse primeiro passo é muito importante. E aí, sim, buscar a ajuda de um profissional que vai estar dando dicas de fortalecimento, a importância do alongamento. Aí engloba muita coisa, né? A importância também do descanso, porque normalmente o corredor, quando começa e o bichinho pega mesmo, ele quer sair correndo todo dia. Então, assim, primeiro passo é tomar essa decisão, essa tomada de decisão, e aí já buscar algum profissional para estar orientando. Porque, apesar de ser democrático, né? A corrida, ela dá essa impressão, porque se eu colocar um tênis em qualquer lugar, eu posso sair. Mas aí você tem a questão, será que eu estou preparado? Hoje o Brasil tem 67% das pessoas acima do peso. Tem mais de 70% das pessoas sedentárias. Então, nesse momento, a pessoa normalmente tem pouca massa muscular, tem um excesso de peso, e a corrida é uma atividade de impacto. Então, qual a importância de aprender e melhorar o gesto, a técnica da corrida, Ana? Sempre quando chega uma aluna iniciante, a primeira coisa que eu falo para ela é quantos dias ela vai ter. Dependendo dessa resposta, exemplo, são dois dias, um você vai fortalecer. Então, jamais eu vou indicar dois dias de corrida, se é o caso desses dois dias. Então, assim, o fortalecimento é importantíssimo, porque, como você mesmo disse, normalmente esse sedentário vai vir com pouca massa muscular, né? Se não obeso, mas com um sobrepeso. E aí ele vai ter que começar a fortalecer a musculatura, principalmente das pernas, para não ter nenhuma lesão, e aí parar de correr, que acontece muito. É, cada vez que a gente aterriza numa corrida, a gente suporta em cada perna duas vezes o peso do nosso corpo. É mesmo? Então, imagina uma corrida de cinco quilômetros, o quanto uma articulação sofre, se você não tem o gesto certo, a massa muscular e ainda tem sobrepeso. A cássia, nesse processo, a gente apresentou ali uma série de coisas, e é importante a gente colocar que não só a musculação é uma atividade que propõe o ganho de massa muscular. Você tem diversas atividades que vão propor. Cássia, você escolheu, você adotou o pilates, né? Como que isso te ajudou e que diferença que isso fez nesse processo de corrida? Bom, primeiro, que eu nunca me machuquei correndo. Eu comecei simultaneamente, né? Com os treinos de corrida e com esse fortalecimento muscular. Duas vezes por semana, eu faço aula de pilates. Então, isso, pra mim, já foi de cara o principal. Eu nunca tive aquele trauma de estar curtindo uma atividade física e ter de fazer uma pausa por causa de algum tipo de lesão. Isso já é maravilhoso. Além disso, o pilates me traz algumas outras coisas. Me traz, além da questão do fortalecimento muscular, e muita gente não sabe disso, muita gente acredita que isso não é possível. Acredita que em aulas de pilates você não vai ter isso, que você vai ter uma coisa de alongamento, de flexibilidade, até de relaxamento. Tem gente que acha que é muito fácil fazer pilates. É mentira. Isso é bem mentira. Provavelmente nunca fez mal. É, eu costumo dizer que assim, pilates, é se tá fácil, normalmente tá errado. Eu falo pra Bia, minha professora, eu falo, mas quando ela me passa um movimento, assim, que eu faço com muita facilidade, eu falo, é só isso? E aí ela começa a complicar. Eu falo, ah, sabia. Então, é muito bom, porque te desafia muito também. Isso é muito gostoso. Eu sou uma pessoa com um alongamento bem ruim, com uma flexibilidade que deixa bastante a desejar. Já melhorei demais. E eu nunca saio de uma aula de pilates pior do que eu entrei. É, isso é fato. Não interessa como tenha sido o meu dia. E eu faço depois do trabalho, faço em seguida. Eu acho que, sei lá, cada pessoa tem o que funciona na sua rotina, que é muito importante e que é muito peculiar. O que funciona na minha rotina é não ter uma pausa. Por exemplo, eu não gosto de ir para casa e depois sair para fazer atividade física porque eu acordo muito cedo. Se eu vou para casa e almoço, nossa, me dá uma moleza e eu não saio mais. Então, eu saio do trabalho e vou para a aula de pilates. E, às vezes, eu estou cansada. Às vezes, eu falo, nossa, que vontade de não ir. E aí, quando eu estou lá no meio, eu falo, ainda bem que eu vim. Eu sempre saio melhor do que eu cheguei. E a Cássia, ela passou por um processo, eu posso falar? Porque eu acompanhei, né? Mas, é como a grande maioria das pessoas, a Cássia chegou, iniciou esse processo sem conseguir correr uma distância continuamente. E aí, óbvio, você tem algumas maneiras como você trabalha até ela conseguir ou a pessoa conseguir esse condicionamento. Quais são as principais dicas para essas pessoas que começaram a correr e não conseguem, por exemplo, correr um quilômetro e meio de forma contínua? Marcio, a ideia, na verdade, é que seja uma coisa bem aos poucos mesmo, né? Então, um aluno que chega que nunca andou, por mais até que ele conseguisse correr 20 minutos, a gente até orienta que ele não faça. Porque, às vezes, até a parte cardio dele está preparada. Às vezes, é uma pessoa que já faz outro tipo de atividade, mas as articulações, os tendões, os ligamentos não estão preparados. Então, a ideia, na verdade, é que faça esse trabalho bem aos poucos com acompanhamento e aí sim ir direto. Então, a gente, muitas vezes, até dá uma intercalando com caminhada, mesmo sobrando fôlego. Então, corre 3, anda 2, corre 3, fica por um tempo assim até que, aos poucos, a gente vai soltando ele para uma atividade contínua, digamos assim, que vai correr 30 minutos ou 5 quilômetros direto. Você passou por isso, né, Cássia? Passei por isso. Eu tinha dificuldade de manter um ritmo durante um bom tempo correndo. O que me ajudou nesse processo é que, assim, eu percebia isso, inclusive porque nesse período eu comecei a correr com alguns amigos, inclusive gente que trabalha aqui na rádio. E aí, aquela turma no domingo era muito gostoso. E eu percebia que algumas pessoas, é como se elas tivessem um, entre aspas, talento nato para a corrida. Parecia que elas tinham sido, assim, sei lá, talhadas para a corrida, sabe? Não tinha dificuldade. Nossa, nunca correu, corre direto, sei lá, 3 quilômetros. Eu tinha bastante dificuldade com isso. E chegou uma hora que eu falei, não, eu vou no meu ritmo, eu vou me perdoar. O meu pace nunca foi maravilhoso. Ela fala até pace, é corredora mesmo. tem que aprender. E aí, eu comecei a fazer corridas de rua e fui aumentando aos poucos, ia me inscrevendo e é muito gostoso. O ambiente de corrida de rua é uma delícia, eu sinto muita falta disso agora nesse período de pandemia. Mas assim, eu resolvi, eu entendi que o meu perfil era de uma pessoa que queria manter a regularidade. Eu não estava preocupada com velocidade e nem de ter a capacidade de correr muitos quilômetros seguidos, mantendo um super ritmo. O que eu tentava era manter a regularidade. Tanto que nessa época que a gente começou, e isso foi pré-pandemia, eu tinha uma viagem. Eu fui para Nova Orleans e estava quente lá, estava um calorão. E eu saía todos os dias e dava uma corridinha de manhã. E eu tinha que acordar cedo. Eu falava, nas férias, olha isso. Eu acordo 4 da manhã todo dia. Pra que, senhor? Pra que eu vou acordar? Mas eu tinha que acordar cedo e não aguentava, que era muito quente. Mas eu acordava e corria um pouco e eu me sentia ótima. Você sabe que a Cássia tocou num ponto que me remeteu aqui a um dos medidas certas, que foi quando tinha 4 participantes. E aí teve um momento ali que os 4 foram para a esteira. E eu olhei o Pochá correndo e falei, eu lembro dessa frase que ele brinca comigo até hoje. Falei, você é um queniano disfarçado. Porque ele mesmo fora de ritmo, a técnica era tão bonita. Você via ele correndo na esteira não fazia um barulho. E aí você vê como é importante a técnica. Às vezes, a pessoa nem tem um condicionamento cardiorrespiratório tão bom, mas como ela gasta tão pouca energia para fazer aquele movimento, ela consegue desempenhar melhor. Por isso, que procurar uma orientação inicial é importante. Porque você melhorando a técnica, você vai conseguir executar com menos esforço, machucando menos o corpo, tendo um desempenho e tendo mais prazer. Exatamente, gastando menos energia. E aí esse professor pode direcionar alguns exercícios educativos, fortalecimentos mais específicos, porque eu achei importante aqui que você falou que você via que algumas pessoas tinham mais facilidade. Eu acho que o grande segredo da corrida é você entender que é um esporte individual. Então, você notou isso, mas você notou qual era a tua qualidade de vida, não precisa ser um pace. Então, você se olhar e entender que esse é um esporte individual é o grande segredo também, Márcio, porque se você quer acompanhar um amigo seu que está melhor ou que já é essa pessoa que tem uma técnica melhor e precisar acelerar, você pode se machucar, o que acontece demais também, porque você não se olhou. Você estava querendo acompanhar um ritmo. Então, assim, buscar uma assessoria justamente para você encontrar o seu ritmo, corrigir a postura, fazer os exercícios específicos para fortalecer e aí você achou a fórmula mágica para não se machucar e o que a gente fala até que é o correr para sempre. Eu acho lindo ver alguém acima de 60, 70, 80 correndo com saúde, com qualidade de vida. Temos o desafio do ouvinte, lembrando que você também pode participar bemestar arroba cbn.com.br ou arroba cbnoficial arroba Márcio Atala. Desafio do ouvinte Hoje eu quero propor um desafio para um ouvinte, não é um desafio novo. A Janaína Lopes, de 28 anos, ela conta que sempre ouviu falar, eu falando o tempo inteiro de subir escadas, que isso é bom, só que ela foi andar e subir no terceiro andar ela quase morreu, ficou traumatizada. Então, vamos lá. Eu quero dar o exemplo do Milton Jung, nosso parceiro de todas as manhãs. O desafio para ela é não precisa subir correndo, começa com três andares, sobe no seu ritmo, à medida que você for se condicionando, aumenta o andar, o importante é você ir criando esse hábito e à medida que você vai repetindo, lembrando, subir escadas é intenso, frequência cardíaca sobe, mas é um ótimo trabalho também para reforçar a musculatura de pernas, bumbuns. Então, meu desafio, não só para a Janaína Lopes, mas para todos os ouvintes, todo mundo que mora num apartamento, trabalha num prédio, pode tentar ir substituindo aos poucos o elevador pela escada, pelo menos uma vez por dia. Eu tenho certeza que isso vai trazer muito mais saúde e disposição. Agora, vamos falar de corrida pegando naquele gancho que você estava falando do correr para sempre. Qual a importância de você ter pequenos objetivos, objetivos mais objetivos reais, alcançáveis? Perfeito. Eu acho que é isso, Márcio, é você planejar o que é possível. Acabei de começar a correr, eu escuto isso, inclusive, de iniciantes, Ana, quero correr uma maratona. Então, eu corro há 20 anos e eu levei 10 anos para fazer uma maratona. Tudo bem, não acho que precisa levar os 10 anos, mas tem toda uma preparação aí de articulação, inclusive, no mesmo ano que eu fiz a minha primeira maratona, uma amiga minha se preparou em 3 meses, ela fez a maratona e nunca mais correu da vida dela. De verdade, porque machucou o joelho muito sério, hoje ela é instrutora grande amiga minha de yoga. Mas ali eu entendi que é isso, existe um tempo que o seu corpo precisa para aquela distância, preparar para aquele objetivo. Então, essas metas precisam ser reais justamente para terem novas metas, então começo a meu objetivo é 5 quilômetros. A gente mesmo na equipe orienta isso, conquistar cada vitória, ficar alegre com cada vitória e aos poucos se é o objetivo da pessoa ir mais para frente, então tentar 10 quilômetros, então depois de algum tempo, de alguns anos, eu diria tentar uma meia maratona. Então é muito importante valorizar e colocar pequenos ajustes aí, pequenas motivações durante o dia para você conseguir o objetivo final. Qual foi sua primeira mini meta? Eu acho que eu comecei com uns 3 quilômetros, eu ia bem devagar mesmo, eu tinha muito medo, assim, sabe? Mas você se propôs a uma prova, assim, você imaginou, a minha primeira prova vai ser de 5K, eu vou me preparar para isso? A minha primeira prova foi de 5K. E eu lembro que eu me inscrevi e eu fazia uma coisa, assim, eu queria fazer o compromisso comigo, mas eu gostava de ter, entre aspas, alguns fiscais do compromisso, aí eu colocava na rede social, sabe? Eu lembro que eu coloquei ali a minha fichinha da primeira prova que eu fiz, foi uma corrida muito legal, beneficente, e era de 5 quilômetros. E eu não corri o tempo todo 5 quilômetros, em alguns momentos da prova, eu caminhei, e tudo bem. E tudo bem. eu queria concluir a prova, falei, eu não quero ficar no meio do caminho, correr igual uma desesperada no começo, e isso foi uma coisa também que eu falei, bom, que eu percebi que todas as vezes que eu começava muito afoita e eu tentava correr muito no começo, chegava no final, a minha vida estava um inferno. Esse é um erro muito comum de iniciante, porque você está descansado, sua frequência é baixinha, então você fala, nossa, hoje é meu dia. E vai o primeiro quilômetro, vai o segundo, hoje eu estou inspirado. E aí chega uma hora que você não consegue manter aquele ritmo, porque o que a gente orienta justamente é isso, começar bem devagar, dependendo do iniciante, até começar com uma caminhada boa para aquecer, e aí sim ir desenvolvendo a corrida. E o fato de você estar inscrita em uma prova de 5K, isso te motivou a não faltar os treinos, a ter mais regularidade? Sim, nossa, me motivou demais, porque eu sabia que ao final daquele mês eu ia ter que fazer os 5K, mesmo sabendo que eu poderia caminhar um pouco no meio, como de fato eu fiz e sem problema, mas nossa, foi muito motivador e eu fui aumentando, então a minha primeira prova foi de 5K, eu fiz mais provas de 5K, em São Paulo é uma maravilha, porque tirando esse período da pandemia, se você quiser fazer uma prova, se você quisesse fazer uma prova todo fim de semana, você poderia, e aí eu fiz várias de 5K, depois eu fiz uma de 7K, eu fiz uma de 10K, e o máximo que eu corri em prova de rua foram 14K, que foi bem difícil, assim, corrida nunca foi fácil para mim, acho que quando eu comecei eu não tinha muita ideia, mas eu imaginava que chegava uma hora que ficava fácil, eu vejo as pessoas, é tão bonito, é bonito, não é fácil, mas é gostoso, gente, acredite, não é fácil, quer dizer, não sei se para todo mundo é assim, mas para mim nunca foi, e aí eu quero aproveitar, Ana, que fazer uma pergunta, me empresta um pouco, Ana, lógico, Ana, eu acho que tem muita gente nessa situação, com a pandemia, eu parei de correr na rua, agora eu tomei a primeira dose da vacina, quero voltar, correr com todo o cuidado, de máscara, sozinha, tudo, mas de fato, eu parei com aquele ritmo que eu tinha, não corro mais daquele jeito há muito tempo, como que é agora para essa retomada, a gente tem uma memória disso, nosso corpo, como que funciona para quem quiser retomar? Eu vou falar uma coisa e já sigo na tua pergunta, um dos grandes desafios, na verdade, das assessorias e dos educadores físicos que trabalham, vou dizer, o meu esporte, com a corrida, foi manter motivado na pandemia, porque justamente não tem mais prova, então, igual você mesmo disse, eu tinha uma prova de cinco quilômetros e eu queria treinar para ela, de repente, quando não tem mais prova, não tem o grupo, eu vou treinar para que mesmo, né? Então, isso aconteceu muito. A retomada, com certeza, vai ser muito próxima de quando você começou, mas o grande barato é porque tem memória assim, então, vai ser muito mais fácil, então, teoricamente, você vai começar de novo, nos três minutos correndo, dois minutos andando, mas você vai fazer isso de forma muito mais rápida, porque sim, tem memória, e muito mais fácil a progressão, né? Então, que você demorou, provavelmente, para correr cinco quilômetros antes, você vai fazer isso de forma mais rápida. E com a vantagem que ela retomou o pilates, O pilates, sem dúvida, continuou fortalecendo. E vai deixar você mais protegido. A gente está falando muito de corrida, muito de desempenho, mas eu quero fazer uma pergunta para a Cássia, e aí você completa com a experiência que você tem das suas alunas. A gente fala muito desses benefícios da corrida, mas como que ela melhorou, por exemplo, o seu humor, o seu estado de alerta, se melhorou o seu sono, quais os benefícios que a corrida trouxe para o seu dia a dia? Esquece performance, esquece composição corporal. Sono, foi muito claro, assim, a corrida te dá um cansaço bom. Então, os dias que eu corria, era, e até, as pessoas achavam que eu estava louca quando eu comecei a correr, porque eu acordo muito cedo de segunda a sexta-feira e dois sábados por mês. Então, para dormir até tarde, eu tenho dois sábados por mês e os quatro domingos. Os outros dias é madrugada mesmo. E o meu treino longo de corrida na rua era domingo de manhã. Então, numa semana que eu tivesse trabalhado todos os dias e tivesse feito plantão no sábado, a pessoa falava, eu não acredito que no único dia da semana você vai acordar cedo para correr. Eu falei, eu vou, porque estava no verão, se eu for acordar tarde é um calorão, eu não aguento, me prejudica. E eu voltava e às vezes eu dormia um pouco depois do almoço. E era um sono tão bom. Eu não tenho hábito de dormir à tarde, é uma coisa que eu não faço no dia a dia, mas esse soninho era diferente. E durante a semana eu tinha o hábito de fazer o seguinte, depois da minha aula de pilates, eu fazia um treininho de corrida na esteira. Eu emendava. E nesses dias também, à noite, aí eu chegava em casa, fazia as minhas coisas, demorava um pouco ainda para dormir. Mas o meu sono melhorou muito. Em geral, eu não tenho problemas para dormir. Mas sabe aquela coisa que antes você tem de ficar na sala e ficar vendo uma coisa, mudando de canal e começa a ver uma série e vai dormir tarde de bobeira? Quando eu estou correndo regularmente, eu não faço isso. porque bate uma coisa e é um sono bom. Então, acho que assim, a primeira coisa que eu notei, para além dos outros benefícios, foi essa estabilidade do sono. Que bom. E quando a gente dorme melhor, a gente melhora a nossa saúde emocional, a gente fica menos irritado, melhora o estado de alerta. Você tem muito caso de aluna que melhorou de depressão e ansiedade? Muito. Tenho. Que tirou, inclusive, até medicação, claro, com acompanhamento médico, mas tirou a medicação, o que eu acho maravilhoso, não depender de um remédio. Uma coisa também que para a mulher melhora bastante é a TPM. O Márcio não sabe, mas é duro. Ajuda bastante. Eu, como lido com mulheres, escuto bastante isso. E alimentação também, quando você entra numa dieta, dieta que eu digo assim, você vai acordar às cinco da manhã para correr, você já nem vai beber no dia anterior porque você quer acordar bem. E aí, você não vai comer uma besteira que você... Ah, um hambúrguer, uma pizza. Eu já falo que lá em casa a pizza é só no sábado à noite, depois do meu treino, domingo é o meu dia de descanso. Então, você também, uma coisa vai melhorando a outra, mas sono é uma coisa muito recorrente, escuto bastante. Você sentiu isso, Cássia, que um hábito começou a puxar outros bons hábitos? Sim, porque você fica assim, olha, eu estou treinando bastante, estou fazendo pilates, estou correndo, estou dormindo bem, me sinto ótimo. E eu adoro comer, viu? Você vai estragar tudo comendo várias vezes por semana, mal, é lógico. De vez em quando, come uma coisinha ou outra que você gosta. Eu gosto de tomar uma taça de vinho, mas sem dúvida. E principalmente isso, ocorria domingo de manhã, sábado à noite. Se eu tomasse vinho, era realmente uma taça. Porque senão você não está bem no outro dia. O treino já não é o mesmo. Não rende, você fica morrendo de sede, e você quer parar toda hora para beber água. É horrível. Isso é interessante, né? Como o álcool desidrata e muitas vezes a pessoa não percebe. Bom, passou rápido, só que a gente tem um quadro agora. agora a gente tem que entregar aqui para quem ficou nos ouvindo três dicas assim que vão ser matadoras para ou começar a correr ou continuar a corrida com qualidade. Ana, primeira. Eu acho que criar o hábito, primeiro, é você colocar como uma meta, vou fazer 20 minutos, 30 minutos por dia. Então, primeiro, a primeira dica é criar um hábito tendo uma meta muito próxima, muito possível. Eu acho que a minha primeira é manter a regularidade criando um espaço na sua rotina. Pensa qual é o melhor horário para você, não é para você fazer no horário que sobrar, porque não sobra. então você, é igual guardar dinheiro, você não pode guardar o que sobrar porque não vai sobrar nunca. Então, você fala, essa aqui é a minha poupança, é, sei lá, eu tenho que tirar isso aqui para guardar e com atividade física é a mesma coisa. A minha dica é procure um profissional porque a programação vai fazer toda a diferença e você vai poder praticar a corrida sem sofrer, sem se machucar, podendo levar para o resto da vida. Primeiro, além de agradecer a Ana e a Cássia, eu torço que esse programa seja o pontapé para que a Cássia volte a correr. Estou pensando isso agora. Para a gente voltar depois, porque, pô, passou muito rápido para a gente falar mais sobre esse assunto que é a corrida, que é uma febre que as pessoas realmente procuram e tem alguns cuidados, acho que a gente conseguiu passar aqui alguma coisa para quem estava nos ouvindo. Obrigado, Ana, alguma consideração? Eu que agradeço e lembrando aqui é um dos esportes agora na pandemia mais seguros, eu diria, porque você pode fazer sozinho, num horário cedinho que tem poucas pessoas na rua e é super seguro e prazeroso, tenho certeza. Obrigada, Márcia. Obrigada, Cássia. É eu que agradeço. Cássia, obrigado e, ó, tem a Ana, eu aqui, todo mundo para ajudar você voltar a correr. Ai, que legal. Você sabe que a corrida tem isso, né? É isso que você acabou de dizer, tem esse senso de comunidade, de a gente estar junto e é exatamente assim que eu me sinto. Agradeço demais por ter estado aqui hoje com vocês falando sobre esse assunto que é super importante para mim. E eu posso ser uma dessas fiscais se você quiser. Eu quero, aceitei. Boa. O Bem-Estar e Movimento de hoje fica por aqui. Se gostou do papo, compartilhe com seus amigos, baixe agora mesmo e ouça o podcast que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção de Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição de Rafael Furugem e os trabalhos técnicos de Juliano Fonseca. Bom fim de semana, abraço a todos e boa corrida. Bem-Estar e Movimento com Márcio Atala.